Olá pessoal, na coluna de hoje nós vamos falar sobre projetos e planejamento pessoal para o próximo ano. Sempre a mesma coisa, chega o fim do ano e as pessoas começam a fazer planos para o próximo ano que se inicia. Isto é ótimo, pois renovam suas esperanças de um futuro melhor. Para que isso aconteça, é importante planejar suas ações de forma que você possa ter um próspero ano novo. Planejar é decidir antecipadamente, ou seja, tomar decisões hoje que irão impactar o seu futuro. Algumas dicas são importantes para que você tome boas decisões no ano que se inicia, no ano de 2016. Então vamos a elas. Primeiro, faça o orçamento, o orçamento de todas as suas finanças. Anote toda a previsão de receita da família, como salários, benefícios ou outras rendas, como aluguel e juros. E confronte as suas receitas com as suas despesas mensais. Segundo, preste muita atenção às suas despesas fixas. Despesa fixa é aquela recorrente que todo mês vem, tipo energia, água, telefone, aluguel, entre outras despesas. Preste muita atenção nelas. Terceiro, evite desperdício. Muito dinheiro é jogado fora por má gestão e desperdício. Tenha consciência e valorize o seu dinheiro. Compre sempre à vista. Quem compra a prazo pode comprar à vista. É só ter paciência e poupar os recursos. Controle os impulsos consumistas e pense no seu futuro. Os juros no Brasil são altíssimos. Tome cuidado com isso. Cuidado também com o endividamento. Nem sempre os juros anunciados são um verdadeiro custo da operação. Muitas vezes é necessário sim buscar um empréstimo ou um financiamento pessoal. Mas estude o seu fluxo de caixa para evitar problemas quando for pagar as parcelas desse financiamento. Invista em educação. Este é o melhor investimento que você possa fazer. Conhecimento sempre gera os melhores juros e rendimentos. Não existe investimento melhor. Esta é a minha melhor recomendação para você no ano de 2016. Portanto, busque conhecimento. Busque qualificação profissional. Isso certamente irá contribuir com o seu progresso econômico e financeiro. Estas são as dicas de hoje. Tenham todos um ótimo e abençoado Natal. E um excelente próximo ano novo. Até a próxima coluna. E como sempre digo, vamos em frente.